Eu vou cantar uma música de Pedro Rodrigues, um fato que se chama Tia Rosa, foi feito por um poeta que fez coisas muito bonitas, mas que não é conhecido. A Tia Rosa era uma senhora, já com uma certa idade, então tinha uma taberninha, onde às vezes se juntavam todos, depois leitavam, os anos vão passando, e a rapaziada já não vai mais, ela ficava ali coitada, muito triste, à janela, a relembrar aqueles tempos. Pedro Rodrigues sofre. Não tem ninguém a Tia Rosa, vivo ali triste e sozinha, Não tem ninguém a Tia Rosa, vivo ali triste e sozinha, não tem ninguém a Tia Rosa. 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 São tudo gratas lembranças da barra de saudade, da saudade que ocorre. À meia-luz da janela, recordo àquela velhinha os descantos do passado. Quem se lembra dela da sua tarde da velhinha foi um altar no mar. Quem se lembra dela da sua tarde da velhinha foi um altar no mar.